. . . . Enquanto isso aqui, nós já recebemos aqui, nós já recebemos hoje a Cristina Werner, falando de sexo no quadro Sexo Coisital. Cristina está aqui ainda, Cristina Werner, nossa sexóloga, e ali a Sheila Trindade, que é minha produtora, nossa produtora no Davi da Tati. Daqui a pouquinho, tem Jackson Bezerra, revista Quem Acontece, revista Quem Acontece, daqui a pouquinho também, é mais um quadro da terça-feira. Olha, a Marcela falando lá, a Marcela, está vendo lá, isso, beleza? E agora a gente volta, a gente volta para cá, porque já está voltando o break, e aí vem Lili Rodoviária, a Lili Rodoviária vai se apresentar, já já. Deixa eu aparecer também? Aê, rapaz, aê, moleque, garoto, tá certo, esse é o garoto, valeu, galera.